PUNHOS SANGRENTOS Rob Kamann, campeão junior de peso pesado lego da Associação Mundial de Kickboxing Billy Blank, campeão mundial da Liga Profissional de Karate Chris Aguilar, campeão de kickboxing do sudoeste da Ásia Música Música Vamos lá, vamos lá. 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 Há um barulho. Beleza pessoal. É uma ave rara, quer comprar? Estou perdido, eu não sei o que é que este beleza. Ah, é logo ali. Ah, vou ficar, vou ficar. Ah, 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 vou ficar. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Eu posso imaginar seus pensamentos agora. Eu lhe aconselho com toda determinação. Deixe Manila agora. Nós manteremos contato, se necessário. Eu vou achar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Acredite, ele não vai te ofender se você não aceita a sua oferta. Desculpe, é um acordo. Que acordo? Ele me deve um jantar. Muito bem. Onde está o serviço desse povo? Meu carro, Pedro. Meu carro, presteira de bolseiro. Você é mesmo um cara do vale, não é? Melhor? Vamos ver. É como tentar discar o telefone com a orelha. Eu era tradutora em Hong Kong, até bem vir para um torneio e acabar na cadeia. Ele é impressionante. Você pode largar ele em qualquer lugar do mundo que ele ache uma festa, sabia? Ah, família. Enfim, quando consegui tirá-lo da cadeia e furar do forro, perdi na empresa. E aqui estamos nós. Quem sabe Baby fica rico no Taicheng. E você dançando? Mais ou menos. Você não disse por que está aqui? Não. Não disse. O seu irmão, estava lutando no Taicheng. Fui seu treinador a deserto de feridos. Quem matou ele? Eu não sei. O que a polícia disse? Nada. Isso estava na mão dele. Um competidor. Taicheng. Quantos são? 20, 30. Semifinalista. E como eu chego até ele? Se não for do clove, não chega. Ah, legal. Sujeção. Tudo. Apenas competidores e convidados são permitidos no Taicheng. Tem que competir. É o único meio de entrar no clube, se quer achar o assassino. Primeiro, eu não sei se esse é o caso. Garanto que é. Segundo, eu desisti de lutar. Nós temos um mês antes das finais. Podemos treinar. Em terceiro lugar, qual a sua posição nisso tudo? Por que está tão preocupado, hein? E lute como seu irmão, mas com mais paixão. Mas sem Chan-Louis, sem estratégia. Paixão não pode ser ensinada mais. Posso ensinar Chan-Louis. Isso não é resposta, homem. Eu sou americano, lembra-me? E dê a resposta final. Eu ganho 20% dos lucros. Ótimo. 100 mil dólares para o vencedor. Pense nisso. Então está sugerindo que eu tome seu lugar? Num tipo de ressurreição. Pode vencer. Já está meio caminho. Eu não vim aqui para lutar. Desisti disso há muito tempo. Vim para encontrar um assassino. Vai começar por nós. Ei. Tony. Acontece que o Jake tem tantos segredos quanto você. Nossa, não. Não brinca. Quem é ela? Quem é o Jake? Quem é ela? Ah, não. Outra vez. Desculpe-me, sua majestade. Me deixa em paz. Anime-se, irmãozinho. É uma questão de fósseis. Não fuzilamento. É. Primeiro volte da Filipina. Depois eu sorri. Então vem comigo. Alguém tem que ficar e cuidar da loja. Que é o único futuro que temos. Você ainda está pensando no dinheiro que eu lhe devo? Estou pensando no rim que me deve. O que vai fazer sem mim para encarar essas brigas por você? Eu não sei. Vencer algumas lutas, talvez. Qual, Lucas? Sou um homem de paz. Mas eu lhe digo. Se meu irmão tivesse sido morto como o seu... Eu me tornaria um guerreiro. Oh. Quando começamos? Já começamos. Fico a conhecer a você mesmo. E em mil batalhas você não morrerá. Biscoito da Fortuna? Ah, a arte da guerra. Mas conhecido pelos americanos como o conhecimento Yuki. Está comigo. Sou o competidor de Fortuna. E eu pensei que lá era ruim. Muito bem. Recebeu o nome de um dos oito imortais do Tal. O Deus que se move tão rápido que não se vê. Presta atenção, Nathalie. É muito forte. A dança da Márcia, o que muitos acham um caos e barulhenta, ele usa para as empresas. Capitão Méris! Capitão Méris! Os caras são mais fáceis do que eu esperava. Não me enganou, eu estou blefando. Eu acontei todo o dinheiro na frente. Padre Dudu, é isso aí, amigo. Ele se tiver que nos acontar. Queremos. Black Rose. Ele vai ser difícil de vencer. Ele vai ser difícil de vencer. Ele cresceu no vítima, foi vítima do napalm. Ele se vinga da guerra, matando os adversários. Não tem lugar no ginásio. Então amanhã de manhã, no melhor ginásio do mundo. Morrem em natureza. Toda manhã, você vai correr contra o sol. Vocês americanos são competitivos, não? Pode ser. São três quilómetros até lá em cima. Você tem que chegar lá antes do sol chegar no meio-dia. E o que eu ganho? Amanhã. Obrigado. E o que você tem que chegar no meio-dia. 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 Vai, 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 vai. Que cheiro é esse? Pé de bode. De onde vem? Está livre. Você faz o nosso que quer. Quem tem a vantagem? Um homem com dois corredos? Ou com quatro? O que me diz, qual? Sem a manga. Talvez amanhã. Não pode. Relaxa os músculos. Tem que sentir que eles trabalham juntos. Não como se estivessem separados. Está vendo como esses músculos estão tentando? Bem, sinto-me. Toma, para trás. E... Não, não é. Sabe, tem alguma coisa com esse bom? Ah, Imercy, para de falar! Você fala demais! Você fala muito, você não para de falar! Tem! Eu vou pagar! Eu disse que vou pagar! Maldito! Ei, vai depois sair! Isso é muito barato! Pode pegar! O que? Onde conseguiu? O meu boneco! Você está louco! Fale! Quem é esse cara? Por que tem tanta certeza? Se ele não fez nada, ele disse que vou pagar! Calma aí! Eu só me lembro de ter uma contra a crente! Mata 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 a crente! Muito bom! Conce! Quem é o Cobra? Como é? Tem alguém em Itachegu chamado Cobra? É possível! Não me é familiar. Seria bom para você retardar se eu descobrisse quem matou meu irmão. Falta uma semana para a sua primeira luta. O que você precisa... É treinar mais. Nesse canto, o grande matadorianque vem de Loverboy Davis! É isso aí! Uhul! E no outro canto, o imprudente flagelo das ilhas. Jacob, vocês vão, Malu! Yeah! Uhul! Chega, 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 chega! Calma isso aí, arrepiando. Pelo bem de seu amigo, leve isto a sério. Certo! Lembre-se. Então, Cenk, não há rounds, não há regras, não há juízes, não há pontos. Você luta até alguém cair. Você ganha ou perde. Agora! Nada mal. É, você está melhorando. Ei, tenta isso aqui. Lutem, lutem! Não, 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 não! Já chega! Agora! Você luta como uma mulher! É. Por favor. Concentrem-se! Você, eu e eles. Sabe, ele não está afim de lutar. Só estou facilitando. Ele me disse que a sua irmã deixou ele cansado na cama hoje à tarde. Estão me gozando? Foi o que ele disse. Não, não, não. Você, eu e os filhos agora quando está aí. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Baby! Baby! Oi, tio. Você é a Valencia Wade. O quê? Ele está procurando um homem e vai ter que matá-lo. Ah, eu entendo isso. Não, não entendo. O homem apaixonado não é um matador. O apaixonado não tem utilidade para ninguém. Que ele está procurando um homem e vai ter que matá-lo. Boa, boa, boa 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 Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa 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 Boa, boa, boa 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 Boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa boa Boa, 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 boa boa Boa, 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 Grande, filho. Está atrasado. Eu dormi. Mais três lutas, mais três dias. Concentre-se. Concentre-se. Eu sabia, eu sabia que ele ia ganhar aqui. Olha isso aqui. Você conhece? Sim, não. Perce-se, entram. Perce-se, entram. Perce-se, entram. Perce-se, entram. Perce-se, entram. Aqui? Perce-se, entram. Perce-se, entram. Sabe o que essa luta precisa? De um cronômetro. De um cronômetro. De um cronômetro. A cabeça. Vai bater a cabeça. Eu não quero ela. Esse cara aqui, Jake. Onde você vai encontrar Jake? Você sabe onde ele está? Vem! Legal. Ela sabe quem você é. Muita gente pensa que vai vencer. É, descobriu alguma coisa? Sim e não. Seu irmão não era muito popular. Dizem que um cara morreu lutando com ele e tudo foi acobertado. Olha, o que se diz por aqui é que Mike só queria saber de dinheiro. Faria qualquer coisa por ele. Ganhar ou perder. De ser comprado? Ele não é disso. Foi tudo que conseguiu? Tem alguns fatos? Eu sei o que a cobra significa. É um termo de aposta. O rato não tem chance. A raposa pode estar no par. A cobra é o principal. O favorito. Quem é o favorito? Vamos, diga. Você. E quando seu irmão estava vivo, deixei um uro. Ei, Jake, meu chapa. Me disseram que você estava aqui? Eu sou Hal, só sei Jake. Hal, o que está fazendo aqui? Bem, sabe, quando você abre um negócio, há sempre algumas coisas que não acredita que podem dar errado. O quê? Neste caso específico foram os impostos. Quando o imposto de renda começou a rodar, decidi por umas férias repentinas. Hal, tudo o que eu tenho está na rua. Falaremos amanhã. Tudo vai estar bem de manhã. E aí Quem é o PT? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Jake, preciso falar com você antes da luta Agora não, estou tentando ajudar Ele está tentando ajudar a si mesmo Ele vai sair, vai ficar bom O que quer dizer, Tom? Ele vai sair, Ben Que terá um pequeno dano cerebral Que os dedos vão mexer, mas o pé não Ele não precisa disso, Jake Vocês estão se matando uns aos outros Com essa bobagem de macho Você sabia que ele não era bom, não sabia? Que poderá ser você amanhã? Eu preciso de alguém queira ficar comigo Ainda em madeira, hein? Talvez por um longo tempo agora Vamos, vamos Entra nesse carro, vamos O que é isso? Vai com calma Andando E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As camadas de areia A mudança das estações A precisão com que aquela porta vai abrir as quatro horas para você entrar na arena Muito bem É o suficiente para a sua alma Eu ofereço uma fruta madura É isso aí Guardem suas forças Para a luz do dia Conhe Isto é para nós A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o rei por favor, saia do caminho, sim quero 250 miligramas de carbonato de sódio Bianchi você tomeu a manga? você descobriu alguma coisa? o que é? conserve sua energia o que está te segurando? não está certo você luta pelas razões erradas responda você me perguntou uma vez sobre a cobra eu vi xin-úlce do espírito e na perna dele há uma tatuagem de cobra a mais venenosa do mundo ele é o assassino do seu irmão o que? o que? o que? tem que entender eu tenho que ir não gente você não tem está entendendo não tem gente vamos eu eu Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.